Salve, salve galera, salve, salve, estradeiros, amantes de estrada, amantes de caminhão, salve, salve, viajantes, salve, salve, quem curte caminhão, quem curte estrada, quem curte o canal diário de bordo de um caminhoneiro. Galera, é o seguinte, o primeiro papo desse vídeo é o seguinte, vocês me desculpem que não dá pra fazer vídeo mandando salve pra todo mundo, eu mando um ou outro esporádico aí, aqueles que mais ficam comentando todos os dias e tal, tipo o Pajanete Figueiredo, o Thelmo Riotti, tem uma galerinha aí que sempre tá todo dia, então daí não tem como não lembrar do nome deles aí, né? Tem vários, é que eu não vou citar todos, né? Mas é... não dá, gente, é muita gente, não dá pra fazer videozinho pra todo mundo, é individual, essas coisas aí. Vocês me desculpem, viu? É que é muita gente. Mas galera, mudando de saco pra mala, esse vídeo eu queria falar o seguinte, tem um pessoal aí que perguntou pra mim, Jair, o que você acha de caminhão arqueado? Meu acerto, parece que não quer desligar, desligou. Caminhão arqueado, caminhão é banco rebaixado, roda não sei o que. Gente, olha, eu não vou falar a verdade pra vocês, eu não... O que que eu vou dizer disso aí, rapaz? Sobre o caminhão, o que eu posso dizer é que o caminhão não tem vida própria. O caminhão não tem vida própria. Ele... foi alterado por alguém, E quem vai tá lá sentado, é que vai ditar as regras. Então, é... Tem gente que gosta de imitar os outros, pra não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Agora... Não ache que você vai ser menos ou mais profissional, porque você vai arquear o caminhão, socar o banco no chão. Gente, isso aí é de cada cabeça, de cada pessoa. Eu conheço alguns amigos aí, que tinham caminhões assim, e era excelente motorista. Por exemplo, um que trabalhou na Adorno, o André, ele tinha o caminhão dele todo modificado, e o cara, nossa, o cara era super profissional. Então, o caminhão arqueado em si, ele sozinho não faz nada não, viu? Sozinho não faz nada não. Ele não dá quebra de asa, ele não poda na lombada, não joga os outros no mato. O caminhão sozinho, ele não muda nada não. Então, o que que eu digo? Perguntar pra mim o que eu acho do caminhão, eu acho isso. O caminhão, ele não tem vida própria. Agora, a responsabilidade é o que diz tudo, entendeu? O que tá atrás do volante, que é importante. A pessoa que vai conduzir com segurança, que vai conduzir a carga com profissionalismo, é o que importa. Eu conheço muita gente que perdeu muitos fretes bons, muitos puxas, muita coisa, por ter pego uma vez a carga, e ter chegado com a carga toda arrebentada no cliente. Chegou lá de volta e falou, ó, bicho, não tem como carregar você de volta não, pô. Aquela vez que você levou a carga lá, você arrebentou toda a carga. Então, tem esse detalhe, né? Agora, vai de cada um. O cara, normalmente, quem faz é... altera bastante o caminhão, são os proprietários de caminhões. O cara faz o que ele achar melhor. Agora, a direção do caminhão, a prudência vai de cada um, entendeu? O cara pode estar aí com o caminhão 10 metros arqueado aí, com um volantinho desse tamanho, um volantinho de 1 giga, né, que eles falam. E... E ser um bom botonista. Mas... Olha... São perseguidos. A polícia não deixa muito em paz. Tá sempre... Chama muita atenção. O pessoal... O objetivo é chamar atenção mesmo, né? Só que chama atenção na polícia também. Porque a polícia... Tá sempre procurando esse tipo de coisa aí que a pessoa tá... fazendo... Besteira na estrada, etc, etc. Então, como que eu posso dizer, tipo assim... Sobre o caminhão arqueado? Eu vou dizer o seguinte... Então, o que eu tenho pra dizer é isso aí. Eu não... Nunca trabalhei com caminhão arqueado. Nunca trabalhei com banco socado. Então, eu não posso falar nada, né? Se dá estabilidade nas curvas, não dá. Se é melhor de um jeito, melhor do outro. Eu não posso dizer. Porque eu nunca trabalhei. Agora... O fato... Porque o fato que eu digo... Sempre... É a responsabilidade. É a direção segura. Isso eu posso falar. Agora, o fato de você... Arquear um caminhão... E sair fazendo besteira... Eu não concordo, não. Você não concorda. Nem... Nem com o caminhão arqueado... Nem sem caminhão arqueado. Não é nada. O porquê, gente? É que eu vejo... Muita rapaziada nova aí... Querendo ir pra estrada... Querendo uma oportunidade... Querendo isso, querendo aquilo... E ninguém dá oportunidade. É porque é o seguinte... Tem muita gente que quer ficar imitando os outros, gente. Começa a ver... Porque vê o cara lá... Às vezes o cara trabalha todo desconfortável... Só porque ele viu fulano lá... O que é agrilo... O que é riar... É... Pé de chumbo... O que é riar não sei o que... Andando com o banco socado no chão... Andando com o caminhão arqueado... Ele quer fazer igual. Quer fazer igual. Pergunta pro meu amigo Aloysio... Lá de São Paulo, lá... Lá do ABC, lá... Se ele... Ele tem um Ford Cargo... Vai lá ver o caminhão dele... Tudo originalzinho... Não mexe, não. Não mexe. Não quer mexer, pô. É porque... Ele gosta daquele jeito. Então gosto é gosto. Gosto... Cada um tem o seu. Agora... Dirigir... Corretamente... Não é gosto. É obrigação. Então você tem que ter por obrigação... E dirigir corretamente. Sem depender... É... Do caminhão. O caminhão arqueado... Ele não tem vida. Quem dá vida pro caminhão... É o motorista. Tanto pra descer uma serra... Como pra subir... Como pra fazer curva. Todo caminhão... Ele é comandado por alguém... Que tá atrás do volante. Então não há desculpa... Dizer que o caminhão... É isso, o caminhão, aquilo. Eu acho engraçado... Tem muita gente que... Às vezes vai descer uma serra... Fala... Ah, o caminhão... É... Ficou sem freio. Faltou freio. Gente... Se eu falar isso pra alguém... Que trabalha com caminhão... O cara vai rir da sua cara, velho. Vai rir da sua cara. Isso é um caso... Não milhando... O caminhão ficar sem freio... Acontecer alguma coisa muito grave... Mas é muito raro. O caminhão ficou sem freio por quê? Ficou porque... O cara não sobredescia a serra. Esquentou demais a lona... Envidrou... Usou demais o freio... E acabou... Resultando nisso... Puxa esse negócio aqui que tá... Sobendo o meu rosto. Acabou resultando no risco do cara ficar sem freio. Agora... Sei lá, gente. Cada um tem opinião... Todo mundo tem um gosto. O que eu quero dizer que... Não é porque... Você tem que andar com o caminhão arqueado... Com o banco socado no chão... Pra você mostrar que você é... Caminhão negro... Porque tá cheio de tranqueira na estrada, viu gente? Tem um... Olha, se bobear... É capaz de ter mais tranqueirada na estrada aí... Do que profissional. E quem tá na estrada sabe do que eu tô falando. É um... É um... Modificou muito... Muito, 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 muito... A forma de trabalhar com o caminhão... Dirigir caminhão. É... É uma guerra... É um troço que não dá pra entender... Uma... Agonia... Um desespero... Uma... Uma... Modificou tudo... É... O pessoal trabalha com o caminhão... Como se fosse um brinquedo... Não leva mais a sério... Quer levar tudo na brincadeira... Quer achar que é tudo um... Um... Um esporte... Gente, caminhão é coisa séria... Caminhão é coisa pra trabalhar... Levar os tentos pra família... Garantir seu dinheiro... Ou até pra arrumar seu próprio caminhão... Manter as coisas... Caminhão é coisa... É vida... Caminhão é seu coração... Caminhão é seu... É seu sangue... Tem que cuidar... Não pode usar o caminhão como brinquedo... Pra... Pra... Brincar de caminhoneiro... Você tem que ter... É... É... Consciência... Falar é fácil... É fácil falar... Mas gente... Olha... Por favor... Tem muita gente morrendo na estrada... Vem os parceiros aí... Que tão na estrada aí... Tão vendo aí... Todo dia acidente... Gente se matando à toa... Vamos ter mais responsabilidade... Vamos pensar um pouco mais em si... Em ter mais amor... Largar a mão de besteirada na estrada... Largar a mão de ser... É... É... Cópia dos outros... Querer ser o que não é... Querer ser um... O... Bambambando... Não sei do que... Lá no céu tá cheio de... Uh... Bambambam... Bambam... Rapaz... Presta atenção... Seja profissional... Que você vai ter muito mais valor... Do que um... Um... Modinha... Um Bambambam aí... Valeu galera... Só um desabafo aí... Pra dar um conselho pra galera aí... Prestar atenção aí... Estradeiros... Boa semana... Um abraço aí viajantes... Companheiros... Um abraço...